Hoje vamos fazer a evolução do Rex Em 1993 foi o primeiro filme da Era Jurássica Que é a Rex Que a Rex ficou nesse visual Em 1997 A Rex mudou o visual Isso que pareceu dos Tianossau Rex Em 2001 Tianossau Rex lutou contra os Pianossau Em 2002 A Rex voltou com tudo E quebrou na porrada contra o Indominus Rex Em 2018 a Rex mudou o visual Em 2022 A Rex ficou com o mesmo visual Só que alterado Em muito breve Vai ver o unboxing da origem do Homem De Mega Aranha Mega Aranha Super Dos filmes Que explica o que aconteceu Muito antes que aconteceu nos filmes E nas séries E tchau gente